Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei Chorei, chorei, como eu chorei E ele foi fiel com mim Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue Perdoou E ele foi fiel com o seu sangue E ele foi fiel com o seu sangue